Olá pessoal, Rodrigo Marcos pelo canal Laviar, olha isso aqui galera, estou aqui na pista de Silverstone Adivinha só que jogo é esse, vocês acham que eu estou na vida real em Silverstone? Não estou não Estou dentro do jogo aqui de realidade virtual, um jogo maravilhoso chamado Assetto Corsa Competizione muito famoso, um jogo de simulador e eu estou aqui porque hoje foi um dia especial porque eu consegui finalmente ficar satisfeito com a qualidade gráfica em realidade virtual para esse jogo, está maravilhoso gente, foram sete passos aqui, várias coisas que eu pesquisei para a gente conseguir deixar esse jogo muito, muito legal, muito melhor do que quando você simplesmente instala e sai jogando, então se você quer deixar também uma qualidade gráfica legal aí em realidade virtual usando o seu Oculus Quest 2, 3, basta seguir os passos aí que eu vou passar para vocês nesse tutorial. Fica aí comigo, você não vai se arrepender, vamos lá! A Assetto Corsa Competizione é um excelente simulador de corrida, porém até os jogadores que possuem placas de vídeo mais fortes reclamam que ele é extremamente pesado em realidade virtual. Então se você não configura nada, o próprio aplicativo da Oculus determina a resolução automaticamente e geralmente prioriza a estabilidade do sistema, portanto baixando a resolução e deixando as coisas bem feias dentro do jogo. Obviamente que não dá para fazer milagre com o tutorial e tornar o jogo mais leve, o que dá para fazer são ajustes para grande performance e realizar algumas configurações específicas para alavancar a qualidade visual do jogo. Eu pelo menos não suportava esse game em realidade virtual, mas fiquei bastante satisfeito com os resultados que eu alcancei com esses sete passos que eu vou compartilhar com vocês agora. Então acompanha comigo, se inscreve no canal e já deixa aquele like maroto para me ajudar, beleza? Ah, só uma observação também importante antes de começarmos, esse passo a passo não serve para quem usa o virtual desktop, serve apenas para quem utiliza o Oculus Quest, seja ele ligado ao computador por meio do cabo link ou do Air Link com Wi-Fi. Para melhores resultados, eu indico o uso de um cabo link ou de um roteador Wi-Fi exclusivo para VR bem configurado. Se você ainda não tem um cabo link, vou deixar aí na descrição do vídeo o link da minha loja onde você pode adquirir um excelente cabo que também carrega o seu VR enquanto joga. Importante também enfatizar que eu estou usando aqui a sua placa de vídeo FTX 3080 Ti, então caso sua placa de vídeo seja mais fraca, os resultados com certeza serão menores e proporcionais. Dito isso, vamos ao que interessa. Passo 1, se você utiliza a placa de vídeo da NVIDIA, abra o painel da NVIDIA na guia Gerenciar configurações em 3D, configurações do programa, selecione o jogo Assetto Corsa Competizione e coloque estes parâmetros que estou mostrando na tela. Pause o vídeo para você copiar tudo igualzinho. Ao final das alterações, não esqueça de clicar em Aplicar. E se você utiliza uma placa de vídeo AMD, desconsidere o passo 1 e siga para o passo 2. Pessoal, no passo 2 então você vai abrir o aplicativo da Oculus que está instalado no seu computador, vai clicar aqui em dispositivos, vai selecionar o seu óculos de realidade virtual, clicar em preferências gráficas e definir a frequência de atualização em 72. Aqui onde está escrito automático, você desabilita e em resolução de renderização, você coloca aqui 1.2, caso sua placa de vídeo seja forte, igual uma 3080Ti ou superior. Se sua placa for inferior, comece aqui pela escala de 1.0. Clique em salvar e reiniciar e o aplicativo será reiniciado. Assim que ele for reiniciado, você vai fazer uma outra configuração. Vem aqui em configurações, clica aqui na guia geral e na guia geral, dentro dessa linha tempo de execução do OpenXR, verifica se esse botão está clicado. Se ele já estiver marcado assim como o meu, então não precisa fazer nada. Se ele estiver disponível para clique, então você clica para habilitar o OpenXR dentro do aplicativo da Oculus. Passo 3. Instale o aplicativo Oculus Tray Tools. Para isso você vai baixar o instalador aqui desse site, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vem aqui na última versão, download. Ao instalar, ele vai abrir esse programa. Esse programa ele fica minimizado aqui, junto do relógio do Windows, com esse símbolo. Instala ele e configura dessa maneira que eu estou deixando aí para você. Copie todas as configurações de cada guia. Basicamente as configurações que você vai mexer é essa daqui e essa daqui. Aqui nessa guia, você pode usar resoluções menores se sua placa de vídeo for mais fraca que a 3080 Ti. Pode usar aqui em 2912 ou 2356. Então fique atento a isso. Aqui dentro da guia Game Settings, você vai criar, que é o mais importante agora, vai criar um profile para o jogo Assetto Corsa Competizione. Para isso você vai clicar aqui em View e Edit e aí você vai dar um create profile para criar uma linha para o Assetto Corsa Competizione. Veja que eu já tenho vários jogos aqui com profiles criados. Então o Assetto Corsa Competizione, ao criar, você vai abrir essa caixinha e você copia esses mesmos parâmetros. Basicamente o que você precisa mudar aí, apenas essa linha de SuperSamping e essa linha aqui de FOV, vai colocar aqui 086086. Todas as outras caixinhas aqui, todos os outros campos, ele já vem preenchido por padrão. Você não precisa mexer em nada, tá bom? Exceto também aqui o ASW, ASW importante, deixa aqui em Off, tá bom? Então, pressiono OK e aí nessa caixinha Audio Confirmation Win Profile, você deixa marcada, porque quando você abrir o jogo, o aplicativo vai dar um alerta para que você saiba que esse profile foi carregado, tá? Ele vai dar um aviso sonoro para você e você vai perceber que foi carregado aqui o profile. É só mais uma informação, caso você possa criar o profile aqui do jogo, você vai determinar aqui esse FOV em 0860. O que vai acontecer? O óculos vai renderizar nas bordas dos displays um pouco menos, ele vai renderizar 86% do que ele renderizava antes de fazer essa configuração. Portanto, isso vai ter um ganho enorme de performance para a sua placa de vídeo. Mas caso você não se adapte a esses 86, devido a uma visão meio de binóculo, você pode aumentar um pouquinho. Aí eu recomendo colocar no máximo aqui 88 ou 90, tá? Mas quando você aumentar esse número, automaticamente você vai estar tirando a performance da GPU e aí você vai ter que modificar na parte gráfica, diminuindo um pouco a parte gráfica e perdendo o que a gente quer aqui, que é uma qualidade visual melhor. Então eu recomendo você começar os testes com 86 e tentar se adaptar, é só mudar mesmo se você realmente se sentir muito desconfortável. Passo 4. Baixe o programa OpenXR Toolkit por meio desse site. Vou deixar na descrição do vídeo. Em seguida, instale em seu computador. Ao instalar, ele vai aparecer esse programinha aqui para você, que você pode deixar ele fechado, não vai fazer diferença, tá? Ele vai criar um atalho na área de trabalho, mas você ignora, deixa ele ali, você não vai precisar dele, só precisa que ele realmente seja instalado no seu computador. Feito isso, você vai instalar agora, ou melhor, você vai fazer o download agora de uma DLL chamada Open Composite. Para isso, você vai acessar esse site, que está aí também na descrição do vídeo, vai descer a página até chegar nesse Peer Game Installation, e aí você vai baixar uma DLL. Se o seu Windows for 64, você baixa clicando nesse cara aqui, senão você baixa aqui em 32. A maioria, todos 64 bits. Então, baixa. Se o navegador criticar, você pode baixar sem medo. Então, após baixar o arquivo openvraapi.dll, nesse site que eu acabei de mostrar, você vai copiar esse arquivo DLL e colá-lo na pasta de instalação do jogo, onde também haverá um arquivo com o mesmo nome. Faça um backup do arquivo original, antes de substituir ele, depois colhe o novo arquivo na mesma pasta. Você pode renomear o arquivo original, como eu fiz aí, colocando o nome de old. Esse arquivo vai estar nesse caminho aí, estou mostrando para vocês, em Steam Libraria, Steam Apps, Comun, Assetto Corsa Competizione, Engine, Binaris, Steady Perk, OpenVR e OpenVR 1.5.17 e Win64. Feito isso, copia o arquivo que você baixou aqui e vamos para o passo 5. Então, vamos lá pessoal, passo 5. Finalmente, então, abra o jogo e abra pelo modo SteamVR, tá? Não pode ser pelo modo óculos. Assim que o jogo abrir, pressiona a tecla Ctrl F2 para que o sistema abra o menu de configuração do OpenXR Toolkit. Então, aqui, dentro da Steam, você vai clicar em jogar e quando ele abrir a perguntinha, qual o modo de jogo, de inicialização, você vai selecionar o modo SteamVR. Não pode selecionar esse daqui, tá bom? Se você selecionar esse daqui, o OpenXR Toolkit não vai funcionar e você não vai conseguir fazer as otimizações que eu vou passar para você no próximo passo. Vamos lá pessoal, ainda dentro do passo 5, então, com o jogo aberto agora, você vai pressionar aí no seu teclado Ctrl F2, tá bom? Ao fazer isso, vai abrir essa tela aqui, que é a tela do OpenXR Toolkit. E como é que a gente navega nessa tela e configura as informações aqui? Eu vou usar o próprio Ctrl F2 para navegar e descendo, tá? Em cada parâmetro, ele vai descendo ali na vertical para baixo, conforme você vai apertando o Ctrl F2. E com a tecla Ctrl F3 e Ctrl F1, eu vou modificando esses parâmetros, tá? O que a gente precisa mexer nessa tela? Primeira coisa que a gente vai mexer aqui nessa linha, Fixed Forward Henry, então, você para aqui nessa tela, para nessa linha e selecionar Custom. Então, você vai com F2 até chegar nessa linha e aí você pressiona Ctrl F3 para ele andar para a direita e selecionar o Custom, tá bom? Selecionando o Custom, vai habilitar esses outros parâmetros aqui de baixo e a gente vai mexer também, que é esse Inner Ring Size. Então, o padrão dele vai estar aqui como 100, você vai baixar para 56, então, por isso, você vai usar aí a tecla Ctrl mais F1, vai descendo aqui até chegar no 56. Depois, você vai até o Middle Resolution, então, para chegar no Middle Resolution, vai apertar aí o Ctrl F2, ele vai descer uma linha e com o Ctrl F1 ou Ctrl F3, você vai modificando esse parâmetro até encontrar o 1 barra 16 e assim você segue. Na próxima linha, Other Ring Size, você também vai definir aí em 56% usando aí as teclas Ctrl F1 ou Ctrl F3. Depois, com o Ctrl F2, você desce para a próxima linha e coloca aqui em 1 quarto, tá bom? Colocando em 1 quarto, vai para a próxima linha aqui que é o Turbo Mode e define como ON, tá? Esse parâmetro é super importante para a performance. Feito isso, gente, acabou todas as configurações que a gente tem que fazer aqui dentro do OpenXR Toolkit. É só deixar essa tela aberta aqui e ela fecha em coisa de 5 a 10 segundos. E aí, a gente vai para o próximo passo. Pessoal, o passo 6 é opcional, mas ele traz uma interessante melhoria visual dentro do jogo, tá? Ele não vai trazer performance, mas ele melhora a imagem dentro do jogo. O que você vai fazer? Você vai localizar o arquivo chamado engine.ini, que está nessa pasta aí, tá? Você vai acessar, então, users, computador, app data, local, ac2, save, config, windows, no editor. E aí você localiza aí o arquivo engine.ini e substitui o conteúdo dentro desse arquivo pelo conteúdo que eu vou deixar aí na descrição. Eu recomendo você fazer um backup primeiro desse arquivo, né? Como eu fiz aí, você pode ver que eu criei um engine.ini backup, né? Engine backup.ini, que esse arquivo ele fica aí só se eu precisar recuperar para o formato original que ele tinha. Então, eu faço o backup primeiro. Aí você pega o arquivo engine.ini e coloca aí o conteúdo que eu vou deixar na descrição para você ver. Então, o conteúdo é esse aí, tá vendo, gente? Então, só você selecionar aí tudo que está dentro desse arquivo, tá? Que eu vou deixar toda essa descrição aí dentro do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, eu vou deixar esse conteúdo na descrição do vídeo. Você copia tudo, seleciona, ctrl-c, vem aqui no seu arquivo do seu computador e cola, tá? Não esqueça de fazer o backup, se você fazer alguma besteira aí, copiar algo errado, der algum erro. Então, só você restaurar aí o arquivo original, beleza? Pessoal, o passo 7 é um passo antes aí da gente abrir definitivamente o jogo, tá? Então, o que você vai fazer? Dentro aqui do Oculus Trade Tools, você vai selecionar a linha Visual HOD. Você vai selecionar aqui o Performance, tá? Feito isso, o sistema automaticamente vai começar a mostrar aí dentro da realidade virtual um monitor de performance, que é esse aqui. Então, gente, do lado esquerdo aqui, a gente vai visualizar o app Frame Rate, que são os FPS que estão rodando aí dentro do jogo. Então, o que você quer? Você quer que ele esteja em 72, tá? Quanto mais estável essa barra aqui da esquerda, nesse gráfico da esquerda, melhor. Ele tem que estar paradinho ali em 72. Se ele começar a oscilar para 50, 60, 40, quanto menos, pior. Então, ele tem que ficar ali cravadinho em 72, o que significa que está estável. Do lado direito, a gente tem ali a Performance Red Row, tá? Isso aqui indica quanto o seu processador está conseguindo gerar corretamente esses 72 frames. Então, quanto mais estável e mais para cima essa linha estiver, melhor. Pessoal, vamos lá agora, então. Dentro do jogo, a gente está aqui, ó. Dentro do jogo, você inicia uma corrida rápida, mas antes disso, modifica as condições de clima da corrida, colocando o tempo de chuva, onde há maior consumo da sua placa de vídeo. E também seleciona um horário noturno, que também exige mais da sua GPU, tá? Então, estou mudando aí para chuva e eu coloquei aí as 21 horas, tá? Dessa forma, você fará as próximas configurações, deixando tudo mais estável dentro das piores condições de uso da placa de vídeo. Com isso, você evita ter que voltar a configurar quando entrar numa partida nessas condições. Aí você vai em Opções Gráficas, aí, ó, clica em Opções. E você clica em Vídeo, tá, gente? Depois você ajusta, aí, ó, essa parte de pré-definição para o VR baixo, é isso mesmo. Coloca em VR baixo. Depois você ajusta a escala de resolução para 100% e no campo de densidade de VR, você coloca em 150%, tá? Então, esses parâmetros vão fazer a maior diferença dentro do jogo em realidade virtual. Feito isso, gente, é gravar e ficar de olho nos gráficos de frame rate que devem ficar estável em 72 fps, como você está vendo aí no meu exemplo. E no gráfico da direita, onde a linha do Red 1 também deve se manter o mais alto possível ali, como no meu vídeo, tá? Lembrando, gente, ó, estou usando aqui uma RTX 3080 Ti. Então, veja que essa configuração ficou bem satisfatória e estável para mim. Mas, infelizmente, a qualidade do que estou vendo no VR eu não consigo reproduzir exatamente aí no vídeo para você. Contudo, vale ressaltar que caso sua placa de vídeo seja mais fraca, então, com certeza, o monitor de desempenho vai indicar queda no frame rate, um Red Room instável, principalmente se você apenas copiou as minhas configurações. Então, mas para resolver isso em placas mais fracas, eu recomendo que você baixe aos poucos esses dois últimos parâmetros que eu passei aí no passo 7 e acompanhe o monitor de desempenho até você conseguir estabilizar o sistema, tá bom? Nesse caso, eu recomendo o seguinte, escala de resolução dentro do jogo, tenta manter ali entre 100, se precisar baixar, coloque no mínimo 65 e na densidade de pixel VR dentro do jogo, você também tenta manter ali em 150 ou você vai baixando e deixa no mínimo ali até 110, tá? Abaixo disso, as coisas começarão a ficar bem feias dentro do jogo, tá bom? E caso você perceba que mesmo ajustando esses parâmetros dentro do jogo para baixo, o frame rate ainda fica instável, então você precisará ajustar outros parâmetros mostrados no passo 2 e 3 desse vídeo, até calibrar o frame rate com o melhor resultado, tá? Você não vai ter o mesmo efeito que eu, provavelmente, mas você consegue talvez ajustar para deixar melhor do que hoje você tem aí como experiência, tá bom? E para mexer nesses outros parâmetros, eu recomendo o seguinte, resolução de renderização, lá no app da Oculus, tenta manter ali em 1.2, mas como você vai ter que baixar, se precisar baixar, então você coloca ali no mínimo em 1.0. E lá no Oculus Trade Tools, tem uma linha lá Super Sampling, você tenta manter em 1.0, que é como a gente deixou, mas se precisar baixar, você coloca ali o mínimo em 0.7. A cada alteração que você realizar no app da Oculus ou no Oculus Trade Tools, você precisará reiniciar o jogo, aí você inicia a corrida, nas mesmas condições, né? Inicia o monitor de performance e novamente avalia como está aí o frame rate e o ride roll, tá bom? Quando chegar na estabilidade do frame rate 72, considera que está tudo pronto para você jogar. E agora aproveite para se divertir com os gráficos mais bonitos do seu Assetto Corsa Competizione, beleza? Pessoal, algumas informações extras aqui e importantes, tá? Como você mudou lá no app da Oculus as configurações gráficas para manual, então todos os jogos de realidade virtual da sua máquina rodarão com essa configuração, com essa resolução. Então dependendo da sua placa de vídeo, essa resolução pode ser muito alta para alguns jogos, tá? Então para evitar problemas com isso, considere criar um profile, como eu fiz aqui, para todos os seus jogos de realidade virtual lá no Oculus Trade Tools, tá bom? Para cada jogo, basta você usar lá os mesmos parâmetros de Super Sampling em 1 e FOV em 0.88, tá? Então executa o jogo, né? O jogo novo que você criou lá, o preset, com o monitor de performance do Oculus Trade Tools aberto, confirma lá a estabilidade do frame rate, se perceber que está sobrando performance, você poderá inclusive aumentá-la o Super Sampling, né? Sai do jogo, volta, aumenta o Super Sampling e monitora, e aí você vai conseguir sempre deixar o seu jogo com a melhor qualidade gráfica possível, usando tudo aí que a sua placa de vídeo pode entregar, beleza gente? Então é isso, agradeço aí se você ficou até aqui, um abraço e fiquem com Deus! LabVR